Sabe aquela oportunidade de comprar barato, iniciar o seu negócio próprio, expandir o que você já tem? É pra você, amiga, que tá precisando ter a sua independência financeira, eu trouxe a fonte pra vocês. Eu trago pra vocês os melhores do Brasil, os melhores lojistas de Goiânia e Goiás estão no time da Poli, hein? As peças são lindas, de qualidade, com preço sensacional. Precinho surreal de bom, tamanho do 36 ao 46, que é o melhor de tudo, e o atacado é só 300 reais. Você consegue comprar assim com uma facilidade incrível. Confere o vídeo porque ele está recheado de dicas maravilhosas pra vocês. A loja física fica no Shopping Centro-Oeste, na região da 44. Então, se você vem até Goiânia e Goiás, fica no Shopping Centro-Oeste. Se você não vem, o nosso intuito é ajudar que a mercadoria chegue até você, amiga. Aqui você encontra peças variadas, com preço bem sensacional, e tudo vai chegar no conforto e comodidade do seu lar, comprando a partir de 300 reais. Olha que coisa linda, né? Uma excelente oportunidade pra você comprar barato, lembrando que tem tamanhos variados. O lojista trabalha com grade completa e muitas variedades pra vocês. Quando eu falo pra vocês que eu trabalho com os melhores lojistas, lojistas que realmente trazem pra nós preço, qualidade, eu tenho razão, né, amiga? Eu quero apresentar pra vocês essas peças lindas. Eu vou começar com a Kathleen. Gente, botãozinho todo encapado, lindo, veste super bem, tem esse detalhe também dobrado na barra. É muito perfeita mesmo, e aquele precinho mega especial que a Olala tem pra atender vocês. A Evelyn tá vestindo uma calça linda, vestiu super bem também. Gente, calça com esse tanto de botão, destroyed, uma calça skinny maravilhosa. A Olala trouxe hoje pra vocês arrasando. Lembrando que o atacado é a partir de 300 reais. E outra referência que eu quero dar das meninas é que as duas modelos vestem tamanho 38. Então eu acho que essa é uma referência maravilhosa pra estar falando pra vocês. Olha que incrível, uma bermuda linda. Botão, gente, outro detalhe, nem não é o botão que eu quero falar não. É o levanta-bumbum, tá vendo? Ela tem o detalhezinho do levanta-bumbum, linda, é bem barato mesmo, tá? Tem também essa peça linda. Gente, essa aqui tá um amor, né? É bem na pegada que a modelo acabou de vestir pra vocês. Botão todo encapado com o próprio jeans. Bem de qualidade, linda, muito diferenciada. Lembrando que o atacado é a partir de 300 reais. Tem também, olha essa calça capri maravilhosa com destroyed. Aí, o que que eu digo? Quando vocês verem no corpo da modelo, é diferente, tá? Porque eu falo que o destroyed, ele fica bonito somente no corpo. O que dá, né, esses detalhezinho mais desgastado. Fica super elegante, veste muito bem. Precinho sensacional. Lembrando que o atacado é somente 300 reais. E você pode pegar peças variadas com este lojista. Gente, vale super a pena conhecer a loja. Não perca a oportunidade. Eu quero dizer e reforço, eu trago sempre grandes oportunidades, né? Pra vocês estarem vendendo, tendo aí a independência de vocês. Hoje em dia, a gente quer, né, amiga? Ter aí o nosso dinheirinho. Então, eu trago realmente fontes maravilhosas pra vocês estarem comprando. Peças lindas de qualidade. Olha lá, trouxe hoje pra vocês. Gente, olha que linda essa bermuda ciclista. É tão interessante que, às vezes, a gente fala, ah, bermuda ciclista. A gente já logo imagina, ah, uma peça totalmente básica, né? Não tem como deixar sofisticado. Tem sim. Tanto que a modelo tá provando pra vocês que ficou super elegante. Ela jogou um saltinho. Ficou lindo, super estiloso. Tamanho do 36 ao 46, que é o melhor de tudo. Grade completa pra vocês. Variedade é o que mais tem aqui na loja. Tem também, olha que lindo. A Evelyn tá vestindo uma calça maravilhosa. Com cos mais alto, né? Tem esse detalhezinho na amarração também. Vestiu muito bem. Destroide. Lembra que eu falei pra vocês que o Destroide só fica bonito quando a gente vê no corpo? Levanta bumbum. Peça linda de qualidade, com variantes. Tamanho também, né? 36 ao 46. Tudo muito barato. Então, eu digo, é pra vocês sacoleiras e lojistas de todo o Brasil que estão procurando oportunidade de comprar barato. Eu trago a fonte pra vocês. Olha que pegada diferente dessa calça. Ela é uma calça total Destroide, né? Ela tem muitos detalhes. Inclusive, na cintura, ela também tem detalhes, né? No Destroide. Ficou super estilosa. Você que curte uma pegada mais curtinha, né? Eu falo que tem pra todos os estilos, né? Poli, não gosto de muito curta. Vai ter outra opção pra você. Poli, eu gosto é de curtinha. Então, você tá no local ideal. Essa pegada é bem diferente, né? Peças lindas aí, com prequinho bem especial. Mais bermudinha, né? Gente, tudo baratinho. Aqui é assim, precinho bem especial. Essa aí tem um detalhe diferente, porque o bolso, ela é diferente, né? Bem bacana. E tem também a calça Capri, né? Que é aquela calça que vocês estão pedindo muito por aqui. Calça Capri. Tudo bem acessível. Precinho aqui é tudo baratinho mesmo. Precinho bom, realmente, pra revenda. Com qualidade, né? Que é o melhor de tudo. Que é o que vocês também procuram. Que é o melhor de tudo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal O que eu já adianto É que eu trago lojas boas, idôneas Confiáveis, né? Que eu tenho certeza que vai agregar muito aí Na vida de vocês Quando você for fazer o seu mix Não deixe levar uma peça pra vocês Estarem conhecendo a mercadoria de perto Eu tenho certeza que vocês vão fazer grandes negócios Obrigada por assistir Boas comprinhas e até o próximo vídeo Tchau, tchau